Olá, enfermeira! É um desenho que minha filha estava assistindo aqui pelo computador, aí eu lembrei desse... desse digo... Olá, enfermeira! Então, olá, meninas! A doida! Olha eu de volta com o rosto do mesmo jeito! Gente, eu não sei como é que vocês conseguem me ver desse vídeo com a sobrancelha nessas condições, mas já já eu vou estar bonitinha, tá? Isso aqui, gente, eu não raspei. Tem meninas que me perguntam ali, você raspou a sobrancelha? Não! Eu não raspei a sobrancelha, tá? Minha sobrancelha que é falhada já de vida. Não tem jeito. E só minha mãe que consegue fazer minha sobrancelha. Eu tentei dar um... um negócio nela aqui, mas não ficou muito legal, não. Mas depois eu mando ela consertar. E ela pira quando eu faço isso. Mas vamos continuar. Resenha de agora! Poco Pacto da Machete. Gente, esse aqui é o badge médio. Eu comprei esse badge médio. E eu comprei esse. Que é o Machete 05 Canela. Antes que você me pergunte. E pra quem foi que você comprou pó escuro? Pra usar como contorno? Pra fazer contorno de rosto? Então eu comprei o pó escuro. E esse aqui, eu gostei. Gente, super cheiroso. Esse pó compacto. Gostei muito pra fazer contorno. Que eu tava usando. Já acabou. Esse aqui está novinho, novinho. Tá? E esse aqui é o 05 Canela. Tá bom? E eu paguei nele 10 reais. 10,50. Aqui eu paguei. Ninho. Tá? Eu comprei numa loja lá em São Cristóvão. Uma loja nova que abriu. E esse aqui, gente. Ai! Eu já meti a unha aqui. Esse aqui é o da resenha pra vocês. Que é o badge médio. O pó compacto. Esse aqui é o 13. Tá? Badge médio. Também na machete. Que eu paguei 10,50. Eu vou usar. Ele. Com o meu. De pó. Do meu kit. Já deixo. Tá? Vou passar em todo o rosto. Já tô com base. Já tô com prime com base. Não sei se vocês vão ver meu celular pintando. Mas ou é o WhatsApp. Ou é o Face. Tá? A Liliane. Meu amor. Ela perguntou se eu não queria mais comprar produtos importados. É. Eu ia deixar isso pra outro vídeo. Mas eu ia responder. Não é o caso de eu querer mais comprar produtos importados. É porque o meu canal eu quero fazer ele só com produtos BBB. Tá? Então. Eu comprei só algumas coisas que aqui no Brasil não tem que ser achado. Mas o resto vai ser. Eu tô foda. Eu tô importada. Só de pagar o tributo. Né, meninas? Quem compra aí pincéis, paletas, importadas sabe o que eu tô falando. Só o tributo. Não vale a pena. E eu me arrependi muito. Não pelo presente que eu ganhei. Mas a demora. Eu passei. Como eu falei no outro vídeo. Eu não vou passar muita camada de pó ou de base. Porque eu quero fazer o maquiagem dia. Que me pediram. Pra trabalho, pra dia. Tá? E essa aqui é a... O rosto que eu faço. É a minha maquiagem que eu faço. Pra ir trabalhar ou pra ir pra uma festa. Durante o dia. Ou pra ir no cinema. Então... Vai no shopping. Então essa aqui é a minha aplicação de pele que eu faço durante o dia. Não me mostro. Então. Passei. E eu gostei. Acabei do pó. Tá? Eu bebi o uniforme dentro. Dora pra ter passado o corretivo antes do pó. Mas Lilia... Você tá demais. Tá? Né? Mas depois eu coloco isso aqui. Nem tá aparecendo muito daqui. Não. Não. Tá aparecendo muito não. Não. Eu acho que não. Não. Bom. Ele cobriu bem. Tá? Deixou a pele bem aveludada. Eu gostei. Desse pózinho. Tem um cheiro maravilhoso, gente. Amei o cheiro do pó. Esse aqui. Tá? E... Eu tô gostando muito dos produtos. Da Machete. Inclusive os pós compactos. Tá bom? Mas... Então. A resenha hoje. A resenha do pó foi bem rapidinha pra vocês. Era pra ter emendado ela com a... A resenha da base. A majoria é... Meia dúvida. Tá? E eu não tenho nada de falar do pó. Eu já usei ele. Outras vezes. E eu gostei muito da consistência. É... Do cheiro. Não me irritou. Não ficou aquela maquiagem pesada. Nem nada. Né? E espalhar bem. Não fica aquele negócio... Eu acertei na cor. Dessa vez. Porque geralmente as bad meds que eu compro de pó. Eu tenho um trabalho com elas. Porque a cara... A cara... O rosto fica... Sabe? Pálido. E eu tenho problema com elas. E já esses pós da Machete. Tanto... O... O... O marrom. O canela. Como o pó compacto em si. Eu gostei muito dele. Muito, 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 muito mesmo dele. Deu lixo. Eu vou fazer o contorno aqui rapidinho. Só pra vocês verem. Cadê o pincel? Pincel... Cadê tudo? Vou fazer o contorno. Pra vocês verem. Tanto ele como o de cá. Então. Eu pego assim um pouquinho. Bato aqui. E faço isso. Biquinho de peixe. Dá pra ver a diferença? Do cá que eu fiz. Do cá que eu não fiz. Tá? Do outro lado é uma coisa. Tô com a papada aqui ó. Talvez eu escandei a papada da Lili. Gente. Então. Minhas. Estão vendo como é legal. Né? Pra vocês. E recomendação. Da Lili. Pó compacto da Maxite. Tá? Se lembrar vocês. Eu paguei R$10,50. É bem baratinho. Gostei do produto. Que é bem baratinho. Cabe muito bem no nosso bolso. Então é isso aí. Espero ter gostado de mais uma resenha. E até a próxima. Um beijo. Um beijo e um cheiro pra vocês. Bye, bye.